Meus bons amigos, onde estão? Notícias de todos, quero saber Cada um fez sua vida de forma diferente Às vezes me pergunto, malditos ou inocentes Nossos sonhos, realidades Todas as vertigens, crueldades Sobre os nossos ombros, aprendemos a carregar Toda vontade que me faz vingar Foi bem que fez pra mim Assim, assim Me fez feliz Assim O amor sem fim Não esconde o medo De ser completo E imperfeito Meus bons amigos, onde estão? Notícias de todos, quero saber Sobre os nossos ombros, aprendemos a carregar Toda vontade que me faz vingar Por bem Que fez pra mim Assim, assim Me fez feliz Assim O amor sem fim O amor sem fim Não esconde o medo De ser completo E imperfeito O amor sem fim Não esconde o medo de ser completo e imperfeito Não esconde o medo de ser completo e imperfeito